A visita do presidente do Brasil à Rússia e as revelações do príncipe Charles viraram escândalo. Novo videocassete Philips quatro cabeças com set drive e trekking automático que melhoram a qualidade do rádio. E controle remoto Jack Shuttle com avanço rápido, slow motion, pausa, retrocesso rápido e vá. Quadro a quadro. Novos videocassetes Philips, mais um avanço da Philips. Logo no meu primeiro dia de vida me colocaram no aniversário. Com outras vinte e três crianças. Na escola, só na minha classe. Tinha mais quarenta e sete. Hoje no meu trabalho são cento e vinte pessoas no mesmo ano. É por isso que eu tenho um Peugeot 405. Peixe ao card. Solicite o seu inteiramente grátis no Extra. Se você já é assinante do Diário do Povo, continue torcendo. A promoção assinatura premiada já entregou vários carros Golmil e mais de cento e vinte prêmios. Faça já a sua assinatura e concorra a um carro Golmil e muitos outros prêmios. Ah, se você ainda não assina o Melhor Jornal de Campinas, ligue. Ligue agora. 336655, Diário do Povo, o melhor jornal de Campinas. Shellcard. Com ele, você troca cheque por dinheiro no Extra. Longe da multidão, independentes, livres, amigos. Sinta você também no sabor da liberdade. White Wars Scotch Whisky. Special Card tem seguro alimentação grátis. Informe-se no Extra. Campeonato Brasileiro 94 é aqui na Band. Os grandes clássicos, os gols de placa, a vibração da torcida. Campeonato Brasileiro 94, o melhor futebol do mundo, com a melhor equipe de esportes da TV brasileira. Hollywood Rock em concerto especial. Oferecimento, Chicletes Adams.